E hoje, marcando o prazer de saber conhecer o George Bischoff, a nova franquia aqui no São Luiz Shop, que tem muita novidade. Gente, eu estou aqui com a Eliana. Eliana, conta pra gente como surgiu a ideia de trazer essa franquia pra São Luiz. Olha, eu conheci a franquia há dois anos atrás. É uma franquia nova, só tem três anos, né, que ele começou a franquear. E eu fui à Francal e quando eu entrei no estande da Francal, que ele estava apresentando um discílio pro presidente da república, pro Lula e pra primeira dama, e me apaixonei pelos sapatos. Então, acho que foi amor à primeira vista. Os sapatos, acessórios e bolsas, é tudo em alto padrão. Como é que você traz pra São Luiz o alto padrão? Eu acho que São Luiz já merece. Eu acho que a cidade está crescendo muito, está evoluindo, as pessoas buscam coisas mais ousadas e por isso que a gente resolveu trazer a marca, né? Natália, você que sempre acompanhou o seu pai na criação e é gerente de marketing da marca. Conta pra gente como você via o seu pai na criação, como foi tudo isso. Na verdade, ele trabalha com moda desde sempre, né? E eu, quando menina ainda, sempre pensei, ah, também vou ser estilista pra ser como o meu pai. É até que um belo dia, mas eu queria fazer roupas, na verdade, não queria fazer sapatos. Um belo dia, ele fez a máquina de costura e disse, ah, então vê se é isso que tu quer. E foi quando eu descobri que não era nada disso que eu queria. Acho maravilhoso, adoro moda, acompanho todo o trabalho dele. Muitas vezes a gente faz viagens de pesquisa de moda juntos. Mas o meu foco realmente é na parte de marketing, de comunicação da marca. É levar tudo isso que ele pensa, tudo isso que ele cria pro público, pro consumidor final. E agora vamos conferir o coquetel de lançamento. Gente, olha aqui, eu encontrei aqui, Gisélia. Gisélia, conta pra gente o que você achou da nova marca aqui no São Lixó. Eu acho que tudo que vem pra acrescentar ao shopping, trazer clientes, é interessante. Então eu acho que foi uma ótima aquisição para o shopping, a loja de calçados. Agora conta um pouquinho pra gente o sucesso que foi agora no mês das noivas, em maio, a Olubre Magazine. A nossa apresentação lá no Casar Bem foi realmente um sucesso. Que a gente está já colhendo frutos dessa feira. Que foi a primeira vez que participamos, mas eu acho que tem muito sucesso. E quem eu encontrei aqui é Simone, blogueira de moda. Conta pra gente o que você achou da coleção de Jorge Bichotti. A coleção está linda e a vantagem dessa coleção é que ela vem bastante colorida. Ou seja, como a gente não tem inverno, vai ser ótimo pra usar tanto agora o nosso verão chuvoso, como mais pra frente. Vai ter algum sapato, bolso ou acessório no seu blog? Com certeza, já tirei foto de todas as peças e a gente vai tapar amanhã pra todo mundo de casa dar uma olhadinha. E as cores que estão vindo, são as melhores cores pra região ou não? As cores são bem democráticas. A gente tem o azul Klein, que é uma cor que está bem forte. Muito animal print, muito couro de cobra. Então, invistam que vale super a pena, não só pra essa estação, como pras que estão vindo. Bom, gente, eu estou aqui com o Jorge. Jorge, conta pra gente a honra de estar vindo mais uma vigésima loja da sua franquia. Uma alegria muito grande, especialmente por estar aqui em São Luís com a nossa franqueada maravilhosa. Eliana, a gente está num namoro aí de mais de ano, organizando, porque a gente queria abrir a loja no lugar certo. Eu dizia pra ela, o lugar mais bacana é esse espaço e a gente foi arquitetando isso pra poder abrir, nesse momento, a loja nesse lugar. Estou muito contente, a vigésima loja, num ano especial, que nós devemos abrir mais 20 lojas no Brasil esse ano, fechando o ano com 40 lojas no país. E, enfim, está aqui onde a gente encontra uma consumidora que aceita muito os produtos diferenciados, os produtos com as texturas que a gente usa muito nos nossos sapatos, nas nossas bolsas, as estampas de cobra, de crocodilo, enfim, todas as estampas que movimentam a nossa coleção, as meias patas altas, os saltos altos. Tenho visto que a consumidora de São Luís é apaixonada. Nesses dias que a loja estava aberta, aí, vendeu muito isso, e a gente vê as mulheres usando esse tipo de sapato, que realmente contribui muito pra elegância da mulher brasileira. Muito obrigada, Jorge, sucesso. Muito obrigado, eu. E alegria muito grande estar aqui em São Luís, falando pras nossas consumidoras, pros nossos consumidores, de tudo isso que a gente faz, faz com muito carinho, faz com muita paixão, pra alegria e satisfação das nossas consumidoras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.